Estou aqui na Bahia de Porto Velo, bem pertinho do Pier de Acesso à Petrobase, que é o local onde João, do Rei do Porto, cuida de todas estas embarcações em marina molhada, tá? E agora estou mostrando uma atividade que até o próprio João me aconselhou uma vez para tirar a casca dos mariscos e da craca do fundo dos barcos. Neste caso é o Calypso, que é bastante grande, deve ter uns 40 peis fácil, 45 peis, pesadinha de madeira e ele é acido encalhado de maneira programada na área aqui, com uma marea relativamente seca, ainda vai secar mais e eles estão raspando, sem precisar de levantar em um trapiche, com um travel lift ou com um pau de carga ou com um carro de tipo vikingo, como se fazia antigamente nas áreas onde não existia motorização. Então eles raspam, primeiro tiram com uma espátula, depois escovam com uma escoba bem grossa, usam a mesma água do mar para lavado e quando realmente estiver todo limpinho dos dois lados, é aplicada tinta a rolo, tinta envenenada que aguenta um ano, às vezes, para que não colhe a craca. Neste momento a água não está gelada, mas eles ainda estão usando neoprene. Espero que tenham gostado de outro repórter aqui, do canal Álvaro Andalice, em Youtube. e eu depois! .